O que é o Jake? Oi. Como é que vai? Cidade pequena. Scully, Jack, Scully. É Jake. Mostra para eles, cara. Oi, sou o Jake Scully. Eu me lembro que estava escuro. Escuro mesmo. E eu ainda era bem pequeno. E a parede, as minhas costas... Estava úmida. E estava fria. E eu estava me escondendo... Ah, sim. Era uma brincadeira de esconder. E quem se escondia era a sardinha. E... Todos me procuravam. Aham. Então havia um zumbido. Porque eu estava atrás do freezer no porão. E... E eu tinha me exprimido tanto por trás do freezer... Que eu... Eu não conseguia me mexer. Aham. E... E eu estava com medo. Aham. Do que tinha medo. É... Eles não iriam me encontrar. Mas era para eles não encontrarem você. Mas... Eu estava com medo porque não podia me mexer. Aham. Então por que não gritou? Eu não podia. Eu estava com medo. E além disso eu era sardinha. E eles não deviam me encontrar. Aham. Explique melhor isso. Quem não podia encontrar você? Meus irmãos. Eles eram... Eles eram maiores que eu. E era a primeira vez que me deixavam... Me deixavam brincar junto. Mas se eram seus irmãos... Eles queriam ajudar você, certo? Não. Eles não iam me deixar brincar novamente. Eram maiores que você, não eram? Eram. Eles magoaram você? Sim. Como? Riram de mim porque eu fiquei preso atrás do freezer... E porque eu gritei por socorro. Como... Como um bebê. Tem razão. Você é um bebê. Eu sei. Sabe. E tem medo. É. Você tem que representar. Eu não posso. Eu tenho medo. Nunca vai conseguir escapar. Eu sei. Vai morrer? Eu vou. Conversa, fiada. Tem de representar. Azar do medo. Tem que gritar para o socorro. Anda, use o seu corpo. Vamos, grite para o socorro. Você pode, Jake. Eu quero que você grite. Eu não posso. Eu sou a sardinha. Eu sou a sardinha. As sardinhas estão mortas. Não podem sentir. Não podem ter medo. Mas você está vivo. E com medo. Você não é uma droga de sardinha morta. Grite alto, Jake. Grite! Eu não posso. Eu não posso. Eu não posso. Já chega. Deixa o cara em paz. Não interrompa o exercício. Vamos, Jake. Exercício? Para mim, isso parece mais uma tortura mental. Qual o seu nome, hein? Você não faz parte dessa classe. É, tem razão. Não faço. Eu pensei que esta fosse uma aula de representação, não de humilhação. Por que ele dá o direito de brincar com os temores do rapaz, hein?